A equipe do Def Alerta está em Valparaíso em mais um caso de feminicídio registrado no entorno do Distrito Federal. Uma mulher de 47 anos foi morta a golpes de facão pelo próprio marido. Pronoso, segundo as informações passadas para a nossa equipe, o casal Edileuza e o marido moravam nesta casa que fica na quadra 4, lote 6, Vila Isabel, um dos bairros aqui de Valparaíso de Goiás. Por volta das 19h30, deu início uma discussão e a discussão começou a ficar muito acalorada. O marido então pegou um facão e teria dado diversos golpes na vítima. Edileuza ficou ferida gravemente apesar do atendimento do SAMU. Infelizmente, ela não teve chance de vida. Logo após matar a esposa, o marido saiu correndo, fugindo pela porta da residência. Os policiais militares da área do Valparaíso vieram até a região, mas até o momento o autor do crime não foi localizado. Inclusive, a filha do casal teria presenciado todo o crime e está ajudando nas buscas, no desenrolar da captura desse elemento. Enquanto isso, o corpo da Edileuza permanece dentro da residência, resguardado por uma viatura do 20º Batalhão, aguardando a perícia do Instituto de Criminalística do Estado de Goiás. Bruno, segundo as informações colhidas aqui no local, a vítima Edileuza Cruz da Silva, de 47 anos, e o marido, Maílson da Silva, de 54 anos, tinham um convívio tranquilo. Ninguém teria relatado qualquer tipo de briga ou qualquer coisa assim. Inclusive, a filha do casal que presenciou toda a situação não entrou em detalhes em relação a um convívio conturbado ou se estava acontecendo alguma violência familiar. Sabe-se apenas que deu início a essa discussão, nós não sabemos ainda o motivo que terminou nessa tragédia. Os golpes foram tão brutais na vítima que teria dilacerado o rosto dela. Inclusive, parte dos dentes dela teria ficado jogado ao chão. Os golpes de facão teriam atingido o rosto, peito, braços, costas, pescoço. Foi realmente um momento de fúria que terminou com a morte de mais uma mulher aqui em Valparaíso. Def alerta, jornalismo que sempre maceta. Não, 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 não.